Agora, esse é o vídeo da família de domingo Pra ficar de recordação Bebeu, tá com quantos anos? 10 E o João? 8 E o Lucas? 9 É verdade E a Kelly? 33 Não, a Kelly só tem 18, meu amor E o senhor? Hoje é dia 27 E agora que eu fiz 19 Hoje é dia 27 de maio Pré dos caminhoneiros Meu pai é meu Nós também tá de greve Nós também tá de greve Não pode fazer nada Só ficar em família Porque E depois do almoço a gente vai tomar sorvete É verdade Quem disse? Minha mãe A minha mãe disse que depois a gente vai na sorveteria De pé? E o senhor vai pra ver Eu vou pagar? Ué, João Acho que é só uns quentão A gente pede uma barriguinha caminhando Entendi A família descabelada A minha mãe não tinha cabelo Todo mundo acordou agora Hahaha Eu vou pagar Amado Mãe Deus